Pô, cara, a Polícia Civil, a nossa gloriosa Polícia Civil, incrível, o amor das nossas vidas, me deu de presente o quê? O plantão da 33DP. Pô, arrebentou no plantão, então. Pô, tá aqui, meu irmão, eu tava perto de casa, né? Arrumei o plantão da 33DP. Isso é acelerado mesmo do curso, isso é verdade. Assim, eu já ouvi falar que quando o pessoal de lá, que tá lá na Polícia Militar, ele geralmente, quando o cara sai do curso, eles botam ali na Polícia Militar, fazer atividades mais tranquilas. Hoje, a gente já faz isso na Core, quando o cara termina o curso, dá férias pra ele. Porque o cara dá uma desacelerada e recuperar, as coisas voltarem ao normal, entendeu? E na ocasião, eu não tenho certeza, mas hoje o bota também, entra no período de recesso, um tempinho, refaz todos os exames médicos, pra ver se tem alguma taxa que tá baixa, tem que recuperar, tem alguma suplementação alimentar ou vitamínica. Dormiu? Alguma suplementação alimentar ou vitamínica. E aí, depois, ele volta. Na ocasião, não, eu saí e já fui direto. Chegou acelerado. Ah, já cheguei. Mas só que eu desacelerei rápido, né? Imagina, o cara com toda a maior especialização, seguramente, do Brasil, uma das mais fodas do mundo. E eu ganhei um plantão pra fazer registro de ocorrência. E de lá, depois, você foi pra Cória. Não, aí, nessa ocasião, já em 2002, lá pelo... Em 2001, 2002, o doutor Marcos Reimão teve a missão de recuperar os quadros... Os quadros... Criar uma coordenadoria operacional da Polícia Civil. E aí, ele, sabiamente, criou a coordenadoria, pegou o SINAP, pegou o esquadrão antibombas, pegou operações aéreas, juntou tudo, criou ainda o... Teve ali a gênese do que hoje é o canil, o embrião do canil. Começou o canil, a parte tática. Nesse bolo aí vem o... Vem o Sérgio Inácio. E com o Sérgio Inácio começa... O comissário Sérgio Inácio, que já se aposentou na polícia, que é um... É um outro mito, um ícone da polícia, o cara que ajudou demais na formação e na construção do operacional que a Polícia Civil tem hoje. Ele criou, fez o primeiro curso de operações especiais da Polícia Civil, que é esse curso que ele é anterior ao COT, que hoje é o principal curso operacional da Polícia Civil. Nesse curso que ele criou, você participou desse curso? Você é da Caveira, né? Participei desse curso. Só que esse curso teve uma característica diferente, porque ele sabiamente pegou policiais que já tinham alguma experiência. Foi aqui na Gamboa que começou esse curso? Cara, a gente rodou o Rio de Janeiro todo, cara. A gente rodou muito. A gente fez até estágio no Batalhão de Operações Especiais, no Batalhão de Operações Especiais, lá em Goiânia, cara. Como é que é o nome? Na época eram módulos, né? É, então, a estratégia foi criar, fazer o curso de forma modular também. Ele foi um curso de caráter modular. Então, aqueles que conseguiam passar nos módulos iam avançando, 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 até concluir. E assim fizemos. Só que esse curso tinha uma estrutura muito grande que não permitiu para a questão logística que ele acontecesse da forma com que ele aconteceu. Então, a gente teve que fazer um ajuste e aí, então, criou o COTE, que tinha uma estrutura semelhante, que ele também tinha alguns módulos, que eram o de mar e o de rapel anterior. E depois você fazia a parte, o curso maior mesmo. Você foi como instrutor também do primeiro COTE. Como instrutor do primeiro COTE. Então, fui do primeiro COTE, do segundo COTE, do terceiro COTE. No quarto e no quinto, eu fui coordenador. Depois fui instrutor em outros muitos. E aí, em algum momento, eu parei. E na minha cabeça eu tinha feito esse plano, que era passar o bastão para que outros assumissem a responsabilidade. A partir daí, eu não queria, na minha cabeça, eu não queria que o curso do COTE, quando eu tinha a vontade de ser coordenador, que ele ficasse preso a uma figura, a um nome. Não era do ciclano, beltrano, não. Ele era o curso da Instituição Polícia Civil, maiormente da COTE. Então, quem estivesse ali, ele ia seguir uma estrutura que foi montada e, óbvio, ao longo do tempo, foi mudando, fazendo alguns ajustes. Tiveram várias evoluções técnicas, táticas de equipamentos que a polícia precisava se ajustar. E o curso, da mesma forma, também se modelou essa nova realidade. Hoje tem um corpo de instrutores ali na Core excepcionais. E é o que você falou, não é a figura de um que se distalha, é o curso. É todo o pote. Se você parar para analisar hoje o corpo de instrutores que a Core tem, os caras são tão capacitados, inclusive a Core é exigida por várias outras forças operacionais, policiais ou militares, do Brasil inteiro. Então, os caras têm um grupo lá que passa o ano inteiro viajando, dando curso no Paraná, em Minas, Amazonas, no Nordeste, pegando essa expertise do Teatro de Operações do Rio de Janeiro, que tem essa peculiaridade, e levando isso para outros estádios da federação. E olha quem entrou agora aqui no chat, aqui o Caveira Jader Amaral. Grande Jader, doutor Jader, um forte abraço. Uma lenda, uma lenda viva. Grande Wagner, referência na Peserge. Eu tive a honra de estar presente no encerramento do COESP dele. Caveira. Caveira. Doutor Jader hoje é a personificação do Falco. Ele é a cara do Falco, mano. Aliás, a foto dele é o Falco. Se eu seguir o caminho, doutor Jader, se eu continuar, eu vou virar o outro Jader. Porque ele está, exatamente como eu, esse barbudo, ele está branca, branca, né? Eu estou no seu caminho aí, daqui a pouco minha barba está branca, que não é o senhor. Inclusive, doutor Jader, ele também foi responsável por um curso operacional na Polícia Civil que ele compartilhou com a gente que ele juntou. Pô, juntou um time de quatro feras, que foi ele, o Zé Lourenço e o Carlos Iegros. O Iegros e o Filipinho. Isso é, os quatro. O Filipinho também que montaram o Cate. Exatamente. Qual foi a diferença, qual era a diferença do Cate para o Cote? Então, assim, diferenças estruturais eram muito poucas, até porque a escola era, a escola dessas pessoas eram as mesmas. A única diferença é que o Cote, ele foi criado para dar à CORE o pessoal especializado baseado naquela realidade da CORE. E o doutor Jader, de forma muito sábia, ele criou o Cate para qualificar policiais de outras unidades da Polícia Civil. A polícia como um todo. A polícia como um todo. O cara, por exemplo, não quer o trabalho na CORE. Eu sou da DRE e lá quero continuar. Então, o doutor Jader foi e criou o Cate, o curso de ações táticas pela Academia de Polícia. Salvo engano, tiveram duas edições ou três. Eu não me recordo muito de três. Doutor Jader, depois se você estiver nos assistindo, manda aí quantas edições. Pelo menos duas edições. E as edições foram cursadas e voltavam para as unidades, para as delegacias. Mas foi um curso que desde a sua origem ele sempre teve o respeito da CORE, por exemplo. Tanto é que hoje você tem cursados do Cate que hoje operam na CORE e no SOT. Tem o Luciano, por exemplo, que é um exemplo claro disso. Há muitos anos na CORE, ele não fez o Cote, mas ele é cursado pelo Cate. É uma especialização. E aí acabou, porque a Academia de Polícia tem esse desafio logístico porque falta espaço, falta instrutor, falta uma série de coisas que hoje está sendo revigorada com a atual administração. Isso tem que ser levado, tem que ser acesa do Cate César, tem que dar mérito a isso. A atual administração da Academia de Polícia começou com a doutora Renata, a expositor do Jader, hoje com a doutora Valéria, com a presença também do doutor Rangel, mudaram toda a estrutura e a forma didática e pedagógica da Cadepol funcionar. Talvez, se a Cadepol àquela época tivesse a estrutura que tem hoje, talvez o Cate seria um curso que iria atender os outros segmentos da Polícia Civil até hoje. Uma coisa interessante, o doutor Jader é o titular do CFAI. CFAI. Está ali nativo, esses dias eu tive que ir lá, fui acautelar um colete, vi ele lá pessoalmente, falei com ele, sentei, tomou o que eu pago. E ele é voluntário lá na Cadepol no curso de táticas operacionais. Ou seja, o desejo que esse cara tem de compartilhar o conhecimento é algo admirável. Você vê que coisa interessante e... Ele formou 105 catianos. 105 catianos, mas quantas edições? Acho que foram duas ou três. É. Seis. Seis. Foram seis edições? Seis edições. Pô, então o doutor Jader desculpa, eu achei que foram só duas, mas é isso aí. assim, tiveram muitas edições. Mas você vai falar desse desejo dele compartilhar. Aí você veja só como é que é. E é um policial que ele tem o respeito da tropa pelas características pessoais que ele tem. Hoje, por exemplo, eu estou chefe do setor de táticas operacionais da academia de polícia. E o doutor Jader é o instrutor desse setor. que eu passo pela escala. Doutor Jader, o senhor vai dar aula, ele é o responsável da instituição de cerco tático móvel, que é a conhecida blitz. Então, ele é o responsável por esse tema. Eu passo pelo doutor Jader, se o senhor está na aula no dia tal com a turma tal. Meu irmão, é só falar uma vez, ele só dá um rope, caveira, no dia estar lá com a equipe lá. E... E...